Grande nação Nubishark, sejam bem-vindos à minissérie O Trade de Sardinha, que na mão do Nubishark funciona. É, meu amigo, eu estou remontando a idade da pedra, quando eu comecei a sair do prejuízo e comecei com pequenos aprendizados, com trades ainda considerados de sardinha, técnicas de sardinha, começar a virar devagarzinho o meu resultado, tá ok? Hoje eu já não opero mais isso, opero técnicas que dão risco de retorno muito maior, mas pra você começar pode ser uma grande saída. E hoje vamos falar de Ema, é a Ema saindo aqui da boca do Nubishark, tá certo? Mas antes de mais nada, se você, gente, está chegando no mercado agora, duas coisas super, hiper, ultra, mega importantes, assista a playlist O Trader Empresário antes de colocar o seu dinheiro na mão do mercado, tá? Assista isso, é chato, é longo, a maioria desiste, mas se você agarrar nesse material, você já vai começar no mercado de um outro jeito. Se você está só perdendo, então é que você tem que assistir mesmo. E uma outra coisa que eu vou falar é o seguinte, considere, primeiro, fazer paper trading do que eu estou passando pra vocês. O que é isso? É operar com dinheiro de mentira nos gráficos reais. Não é a porcaria da Binance Testnet, nem outras que existem aí que são lixo. Recomendação número 1, Bing X, derivativos, Standard Futures. Você vem aqui e muda pra conta VST. Você tem 100 mil dólares de mentira pra operar nos gráficos reais. Segunda opção, se você quer operar sem verificação de identidade, por algum motivo você não consegue verificar ou não quer verificar a sua identidade, BTCC. Você vem aqui na plataforma da BTCC, Futures, o SDTM e você troca aqui pra Demo Trading. Fechou ou não? Pessoal, o que consiste isso aqui? Eu já estou com o meu indicador Candle Color. Você sabe que eu não vivo sem ele, Institutional Volume on Candles, tá? Você pode pegar ele de graça, é só você correr aqui no site NoobSharks. NoobSharks.com você vem aqui em Indicadores Gratuitos. Clique aqui e você vai encontrar ele aqui, Institutional Volume and RSI on Candles, tá? Existe um vídeo aqui no canal chamado Candle Color versão 2.0. Ou então aqui no curso de volume, pra quem é membro, tem um vídeo falando só dele, tá? Bom, ai que emoção, vamos colocar a EMA no gráfico. EMA, Exponential Moving Average. Eu não vou entrar no merda do indicador, eu vou direto ao assunto. Moving Average Exponential ou Exponential Moving Average. O que a gente quer encontrar no gráfico, gente? A gente quer encontrar isso aqui, ó, tá? A gente quer encontrar grandes tombos, tá? Grandes tombos. E existem duas teorias por trás disso. A técnica que a gente vai usar é o Back to Mean, ou de volta à média. Toda vez que você tem uma grande explosão de preço, você tem uma média que ela vai acompanhar meio de longe esse preço aqui. E o que a gente quer? A gente quer que o preço toque nessa EMA, de preferência feche embaixo, feche em cima. Dito isso, você vai perceber que a coisa pode funcionar muito legal. Vale numa hora, vale no quatro horas, vale nos cinco minutos, vale no minuto, vale com Bitcoin, vale com Chitcoin, vale com Forex, vale com ações, vale com tudo, porque é uma maneira de operar o gráfico que tem a volume em alguma liquidez, tá certo? Então, é esse ponto que a gente quer buscar. Aonde as pessoas erram nesse setup? Quando o preço começa a fazer, vai que vai, volta, vai um pouquinho, volta mais um pouquinho, vai não sei o que lá. É assim, a gente precisa esperar o preço dar uma pancada. Sabe aquela que você fala assim, perdi, ai meu Deus do céu, perdi, entro agora, não entro agora? É justamente uma técnica para você começar a pegar isso aí. E eu coloquei a EMA e é o seguinte, eu tenho um racional por trás no período da EMA, tá? Eu gosto de associar o período da EMA com o time frame que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu estou numa hora, eu vou querer usar pelo menos 12 horas para trás, tá? 12 horas para trás, então eu viri aqui e uso 12, tá? Se eu estou no gráfico de 5 minutos, eu vou querer usar pelo menos 15 minutos para trás, os últimos 15 minutos de negociação. Se eu estou no gráfico do diário, eu vou querer olhar pelo menos 2 semanas. Se eu estou no gráfico mensal, eu vou querer olhar pelo menos o semestre, de preferência o ano. Então, eu tenho um racional de time frame, é time frame, né? Mas é para você não bagunçar time frame de time frame com time frame de time frame. Mas tentar buscar, foge de 9, foge de 8, foge de 32. Tenta olhar, eu quero olhar as últimas 12 horas do preço. Quero olhar as últimas 24 horas do preço. Gráfico de uma hora com 12, geralmente funciona muito bem. E eu peguei aqui o momento do gráfico, aonde a nossa CRV, por exemplo, no gráfico de uma hora, deu uma pancadona para baixo, tá? Se ela deu uma pancadona para baixo, o que eu quero fazer? Eu quero esperar o preço voltar para cima. Ele pode tocar ou ele pode fechar acima, não se sustentar e eu volto no trade quando ficar baixo. Garra no vídeo, que eu vou te mostrar a parte fácil e depois eu vou te mostrar onde você vai errar, tá certo? E por fim, eu vou dizer para você como lapidar isso aqui, tá certo? Vamos dar uma dadinha aqui rápido no gráfico? Olha só, tararã, tararã, tararã. O trade é esse, gente. O trade é esse. Eu tive o toque, o preço voltou, o trade é esse aqui. Ops. Aqui é short, né, meu amigo? O trade é esse. Simples assim. Tá certo? Começa mirando um para um. Começa mirando um para um, tá? Você pegou um para um, gente, você já vai fazer o seguinte. Tu vai fechar 50% da posição. Se bobear, dependendo do caso, até 70% ou 80%, porque é só isso que a gente quer pegar. Fechou 80% da posição. O que você vai fazer? Você vai movimentar o teu stop da entrada e vai esperar o trade pegar 2 para 1. A hora que ele pegar 2 para 1, você vai usar o trading stop. Augusto, não sei o que, trading stop, pelo amor de Deus. Por isso que eu estou falando para você usar o trader empresário lá. Mas também tem vídeo específico de trading stop aqui. E você nunca mais vai mexer nesse trade. Nunca mais. E vai deixar ele aí na sua caixa, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Vamos ver se pegou meu stop. Se ainda foi, ó. Ainda não pegou stop. Pegou meu stop. Opa. Ainda não. Ainda não. Agora ele voltou. Se ele voltou, o primeiro trade deu stop. Ai, Augusto, eu não vou fazer porque você tomou stop. É, meu amigo. Então, eu fiz de propósito isso aqui para mostrar que você vai tomar stop sim, tá? Aí você deixa acima do fundo anterior. E vamos para mais um round, mirando 1 para 1. Mirando 1 para 1. Então, aí você vai andar, vai andar. Será que vai? Será que não vai? Será que eu vou tomar stop de novo? Aí o trade bateu. Você já vai realizar pelo menos, pelo menos 50% e vai movimentar o stop para a entrada. Por quê? O stop voltando para a entrada significa que ele vai tocar na EMA de novo. E aí a coisa começa a ficar chata. Está na hora de você sair dessa brincadeira. Mas como ele meteu uma pancada aqui e meteu outra pancada, a coisa começa a ficar interessante. Agora, outra pancada aqui. A gente vai trazer isso aqui para 2, para 1. Você vai realizar, gente, na boa, 90%, 80% e ligar o trading stop. Está certo? E a gente vai esperar outra oportunidade. Então, até agora aqui, a gente teve um ganho de 2,62%, começando com 1%. Aqui a gente teve uma perda de 2%. Aqui a gente teve 1 para 1. A gente teve uma perda de 2% aqui e a gente teve aqui um ganho de 2,7% aqui, sendo que o trade já está 2 para 1. Então, estamos faturando 5,40% aqui. Então, praticamente, desses 5,40%, a gente já pegou 4 e pouco por cento, que já pagou esse stop e a gente já está no lucro. E o trade está rolando, gente. Porque os 10% que sobrou já está aqui. E a gente não vai fechar esse trade. Esse trade vai rolar com o trading stop. E vamos continuar, vamos continuar. Vamos ver se o preço volta lá de novo. Hum, não voltou do jeito que eu gostei. Não, não, não voltou do jeito que eu gostei. Opa! Subiu com um volume menor do que o trade havia dado a entrada para a gente aqui. Vamos ver. Será? Bora para mais um. Augusto, espera aí. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Como assim? Eu vou abrir outro trade. Eu já tenho com aberto, está vendo? Você não sabe disso? Porque eu estou usando aqui o Standard Futures da Bing X. O Standard Futures da Bing X, eu tenho um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho um trade de ouro 50 vezes, um trade de ouro 200 vezes. Você pode abrir quantos trades você quiser, na mesma direção, no mesmo ativo, independentes. Então, esse segundo trade que você vai abrir aqui, ele não tem nada a ver com o primeiro. Outra opção, BTCC, para quem opera sem verificação de identidade. Está aqui, você vem aqui nas configurações e você muda, Position Mode aqui, você muda para Order Mode. E aí você vai ter aqui, quatro trades do Bitcoin, que eu criei, por exemplo, dois de long e dois de short. Os de short 20 e 30 vezes, os de long 50 e 20 vezes. Então, esse primeiro trade você vai esquecer, deixa rolar. Agora aqui a gente vai entrar no segundo trade, está certo? Vem o segundo trade, stop lá em cima. Vamos mirar pelo menos aqui uma condição de um para um para começar a brincadeira. Deixa o treco rolar. Assim é fácil, Nubsharks. Já bateu aí o nosso primeiro alvo, está certo? E vamos deixar o negócio aqui rolar mais um pouquinho, para ver se ele dá o dois para um. Então, quer dizer, esse trade está rolando no lucro, nem voltou aqui para a entrada, está rolando lá no lucro. E agora já tem um segundo trade rolando no lucro com stop na entrada. Eita, Nubshark, mas esse negócio aqui é muito bom. Aí a gente coloca aqui o dois para um. Então, realiza aqui 70%, 80%, 90% da posição, você já tem dois trades no lucro. Agora a gente vai esperar uma nova volta, tá? Ai, meu, eu queria fazer mais. Olha só por que você tem que fazer isso, gente. Esse trade aqui, os 10% que você deixou, já está te trazendo aqui 25%. Esse trade aqui que você estava morrendo de vontade de fechar tudo com 7%, o restinho que sobrou já está dando aqui mais 21%. É muita coisa, está certo? Bom, vamos indo até dar problema, porque até agora está fácil, tomamos um primeiro stop. Opa! Isso você tem que se preocupar. O preço voltou aqui para cima com o volume de varejo. Explico no Kellogg do Color 2.0 no curso de volume. Aqui o preço voltou no varejo, aqui o preço voltou com um pouco mais de força. Vamos tentar? Vamos tentar de novo. Vai dar certo? Não sei. Não subiu. Agora aqui já começou a azedar, porque a tendência virou. Aparentemente, porque o preço rompeu e se sustentou lá em cima. Rompeu e se sustentou lá em cima. Posso fazer essa tentativa? Posso. Posso fazer essa tentativa? Posso. O erro aqui é você querer abusar da boa vontade do mercado. Tá? Você que nunca acertou aí, já acertou dois, gente. Está lindo demais. Vamos começar a meter marcha aqui. Se eu tomar um stop e essa média começar a me enrolar, eu não vou mais operar. Acabou. Tá? Pronto. Acabou. Quando eu vejo isso, gente, principalmente quando eu vejo essa pancada para cima da média, eu vou começar a ficar com vontade de fazer o contrário. Tá? Só que você tem que lembrar, gente, que você teve uma tendência aqui. É muito complicado um retorno rápido. Muitas vezes é normal o preço enrolar aqui. Então, quando eu vejo esse cenário que veio com volume para baixo e veio com volume para cima e tomei esse stop, eu já parei de operar, tá? Eu já parei. Eu já parei. Peguei todo esse dinheiro. Peguei, tomei um stopzinho aqui de 2,9. Tomei um stopzinho de 6. Tenho dois trades que chegaram aí ao máximo de 20, mas dos 20 eu não peguei os 20. Talvez eu tenha pego o 8 aí de cada um. Agora eu vou esperar para ver se esse preço aqui se decide de alguma maneira. Olha lá. A coisa já está começando a ficar enrolada. Opa, pancada. Perdi esse primeiro trade, mas eu tenho uma pancada. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai me motivar aqui. Fechou embaixo, fechou em cima. Para cima da acumulação. Vem para cima, meu amigo. Vem para cima que eu quero você. Beleza. Tá certo? Então agora eu posso arriscar uma long position aqui. Procuro um fundinho aqui para deixar meu stop. Não deixa no fundo. Deixa um pouco abaixo do fundo pelo menos. Se o mercado voltar e caçar teu stop, ele faz isso mesmo, tá? Pessoal, eu estou fazendo um negócio que é muito café com leite, tá? Eba! Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Agora eu vou medir 2 para 1. 1,9 e 2 para 1. Vamos ver o que acontece. Lembrando que meu stop já está na entrada. Vamos ver se o treco vai acontecer aí. Pegou a minha entrada, estou fora do trade. Sacou? Pegou a minha entrada, estou fora desse trade. E o treco está começando a ficar horizontal de novo. Pessoal, agora aqui não é onde a gente vai operar, tá? Agora aqui a gente precisa esperar uma pancada. A gente precisa esperar um desenho desse aqui, ó. Enquanto não acontecer um desenho desse, por mais que o preço esteja subindo aí, ele não me agrada. Deixa eu seguir aí e ver se rola uma outra pancada. Pancada, tá? Pancada. Eu quero pancada. Será que eu vou ter pancada, não? Opa! Pancada. O que eu quero? Eu quero que ele volte para a média. Aí ele não volta, você fica bravo. Ai, o preço subindo, Augusto. Eu estou perdendo todo esse lucro. Esse seu setup é uma droga. Não funciona. Olha o que está acontecendo. Ah, não. Agora ele bateu aqui? Não. Agora não. Agora vai cair. Tá bom. Então aí você faz aí o que você achar melhor, tá certo? Aqui, né? Tocou, voltou. Stopzinho embaixo do último fundo relevante. Tradezinho um para um. Aí a gente torce para não tomar um stop. Vai cair, vai morrer. Eu vou perder todo o meu dinheiro. Opa! Mais um realizado. Mais 6% aí. Fecha 50%. Bota o stop na entrada. Vamos torcer para dar bom. Ei, pegou o meu stop. Mais um trade que ficou para trás. Gente, eu estou mostrando para você com uma coisa. E, ó. Flat de novo, tá? Flat de novo. Agora, gente, para não deixar o vídeo longo, eu vou tirar daqui e você vai ver a quantidade de coisas que deu para fazer, ó. Tá certo? Aqui, você teria tomado um stop, porque o preço veio, teria dado uma entrada aqui. Aqui você não teria pego, né? Porque depois da pancada ele voltou e fechou aqui embaixo. Não voltou para cima. Aqui é tendência de baixa. Você não vai fazer isso. Ó, a outra pancada aconteceu aqui. Você teria, talvez, capturado esse restinho. A outra pancada aqui, você teria pego esse restinho. Uma outra aqui, ó. Você teria pego esse restinho. Pancada para baixo, você teria pego, talvez, tomado um stop aqui. E depois ter faturado isso aqui. Teria faturado aqui. Aqui você já teria saído da bagaceira toda. Já teria saído da bagaceira toda. Pancada. Teria entrado aqui, com o stop aqui em cima. Teria faturado mais um. E assim por diante, gente. Quer potencializar? Vem aqui. Olha o sentimento de mercado. Vê se o sentimento de mercado está favorável. Se tiver muito... Ah, é algum sentimento de mercado, não sei o que é. Você vem aqui também no canal. Pega a playlist aqui, ó. Market Sentiment, sentimento de mercado. Tá certo? E aí você, toda vez que o preço tocar lá, você vê se o sentimento continua indicando que a tendência é de baixo ou de alto. Ou então se o sentimento está virando muito. E de repente, talvez, você ou não entre, ou entre com uma mão muito menorzinha. Do jeito que eu discuto aqui no curso O Trader Empresário. Forte abraço. Gostou? Porra, agora é hora de você deixar o seu like, o seu comentário. Compartilhar o canal com a turma. Manda esse vídeo para a galera. Pessoal, eu encontrei um jeito aqui bacaninha de talvez melhorar o nosso resultado. Te agradeço. Essa é a maior contribuição que você pode dar para o canal. Forte abraço para vocês. Ah, eu esqueci de falar. Link da BingX e da BTCC com desconto aqui na descrição. Forte abraço para vocês. Excelentes trades aí. Fui!